É verdade Cara, sejam bem-vindos ao canal Pai Também Joga 2.0 Tá pegando o fogo, bicho? Seguinte Antes do povo ficar feliz Você tem que deixar muito like Desafio do like Deixa o like, se inscreve no canal Pra gente chegar logo a 100 mil inscritos E vamos em 3, 2, 1 Feliz O povo já está feliz Conseguiu deixar o like? Caramba que sim Você conseguiu Coloca aqui embaixo Hashtag Pai Gang Que quem é da Pai Gang conseguiu Galera, quem também já está escrito Hashtag Pai Gang aí embaixo Galera, já estamos aqui com o Bride Rush Sim, nós vamos hoje casar Muitas vezes novamente, né Ashley? Sim Com a nossa personagem A... Jurema Creuza Sim, a Jurema Creuza Então vamos aqui no shopping Porque vocês pediram muito Pra gente comprar o que, Ashley? A noiva zumbi Vamos comprar, está pronta? Estou pronta Vamos comprar a noiva zumbi Temos 982 diamantes E temos 200 que pagaram a noiva zumbi Vocês comentaram muito no vídeo passado Pra gente comprar E pronto Aí está a noiva zumbi, Ashley Vamos agora A noiva zumbi É, e vamos pegar um vestido Pra combinar com ela também Esse vestido verde aqui Acho que vai ficar da hora O que você acha? Este Este? Podemos colocar então? Vamos Bora lá Primeiro o pai vai começar Com a noiva zumbi E vamos lá Jurema Creuza Vamos aumentar o nome dela, né? Zumbi Beleza Vamos que vamos Começando E 3, 2, 1 E vamos lá Sai da frente, meu povo Que eu estou passando O que é isso? É um cocô? Não, é O que é aquilo? Era um cocô, sim É lama É lama? Meu Deus Não bate na cadeira, homem Nossa, eu botei na cadeira Pera aí, pera aí, pera aí A Jurema Creuza tem que se casar Nossa, sujei tudo do vestido Mebrou os sapatos dela Ah, eu não posso passar ali Meu Deus, elas estão na frente, Ashley O que está acontecendo? A gente está perdendo A gente não vai ficar Você está em terceiro Pula Vou ter que pular Vou pular Pulei Ih, estou em primeiro Cortei caminho Pega, pega o negócio Não, não O porquê, o porquê O porquê, como não Não, é porque você está fazendo assim Daí Você já perdeu Tá maluca? Não perdi Ah, eu perdi, Ashley Você está atrapalhando Meu Deus, Ashley Você tem que falar certo, cara Não pode falar coisa É porquê E corta caminho Meu Deus do céu, galera Parece que eu me sou de vestido ontem Eu sou ruim em falar coisas Eu não sou bom em explicar Eu percebi Eu percebi que é muito ruim em falar coisas Vamos, Jirema, Creuza, Jumbi Vai, Jumbi, Creuza, Jumbi Creuza, Jumbi Jumbi, pega o vestido Pega o vestido Corre Eu não preciso mais desse vestido Pula caminho Pula caminho Não é pula caminho Corta caminho É corta caminho Pula caminho Galera, quem fala pula caminho É corta caminho Não é pula caminho Vou pegar mais 300 vestidos aqui O sapato Boa O sapato Está em primeiro lugar Corre Parece que eu encontrei o porquê Cadê o porquê Meu Deus, meu Deus, meu Deus Pegou mais o sapato Não Meu Deus, vai cair e vai perder Nossa, olha o porquê Volta Deixou o porquê Meu Deus Vou voltar para buscar o porquê Ah, Jera Jera Meu Deus Os piores Caraca, o zumbi ficou pior Deu azar Ashley, você é muito ruim nesse jogo Nossa, Ashley Mas você também é ruim Não, não É que você deu só a dica errada, né, galera Ela só deu a dica errada Eu sou muito bom Eu sou o jogador mais bonito de Bryden Rush Aham, sei Lindão, né? Fala, editor, ó Prefiro não comentar Galera, infelizmente A Ashley ficou em segundo também E eu fiquei em segundo Os dois estão ruins Mas agora Para representar Todos os pais E mães do Brasil Eu vou mostrar Que nós somos melhores Que nossos filhos em jogos Agora é a vez do papito Eu vou trocar essa roupa Meu Deus Meu Deus Vou ter que cortar o caminho Corta o caminho Corta o caminho já Corta o caminho Meu Deus Tem uma mulher que tá muito rápido aqui Vou cortar pra lá Não, você tá em primeiro Agora estou em primeiro Você tava em segundo, menina doida Tá maluca? Tem que ir vestido Sai da frente Vai vestido mesmo Peguei o buquê Peguei o buquê Corta o caminho e pronto Ah, vou casar com esse noivo E a zumbi conseguiu casar Eu falei pra vocês Eu amo Agora eu jogo o buquê Toma Lá vai Lançamento Quanto diamante? 90 diamantes Galera Eu sou o melhor Eu sou o melhor Você é ruim Mas se eu chegar A ganhar 100 diamantes? Vamos ver se a Ashley Consegue ganhar 100 diamantes Galera Se você acredita Comenta Eu acredito Aqui embaixo Agora É o seu momento De participar desse vídeo Ou se você Não acredita Coloca Eu não acredito Nela Beleza? Vamos lá Vez da Ashley Bora lá Vez da Ashley Vou colocar um novo cabelo aqui Acho um cabelo bonito Esse daqui Da Elsa Elsa zumbi Vai Vamos lá Jurema Creusa Olha, tem outra noiva zumbi Meu Deus Tá com o quê? Pega o buquê E bate nelas Cuidado, cuidado Cuidado Vai Jurema Creusa zumbi Já pegou o buquê Vaza Vai com tudo Vai com tudo Vaza, vaza Corta o caminho Já pegou o vestido Ok, boa Peguei tudo Peguei tudo Vai, pula Vai, corta o caminho Pula o caminho É corta o caminho Não é pula Peguei tudo Peguei até o meu Vai casar Vai casar Peguei mais coisas Que você vai conseguir Pegar o véu Pegou mais coisas Que eu Mas tava fazendo A gameplay Da tampa na cara Era a gameplay Do celular É assim a galera Cadê Ashley? Não sei Beleza Agora é vez Pra fim Ainda não tem que jogar o buquê? Bora lá Não tem como jogar o buquê A Ashley não conseguiu passar Porque não deram a chance De jogar o buquê Mas ela conseguiu uma Fase extra É Vamos lá Fase bônus Eu tô em cima de um unicórnio Como assim? Um zumbi em cima de unicórnio? Não, eu não sou mais um zumbi, eu não sou mais a Jurema. Aí, agora é uma fada, o que é isso? Sei lá, o unicórnio é asa! Que doido! Eita, agora o unicórnio vai casar junto, galera. Beleza, vamos lá para a próxima fase, galera. E cada vez está ficando mais difícil, mas agora eu tenho um vestido vermelho. Pega o que é para tu ficar nelas! Meu Deus, aquilo não era um vestido da minha cadeira. Pega o velcro! Que velcro, cara! Que velcro! Olha lá, caí no cocô, Ashley. Perdeu o sapato. Fica gritando no meu ouvido. Eu peguei cocô por causa de você. Pega o sapato! Pulei, eu tenho que pular! Não, eu vou pegar lá embaixo, cara, senão eu vou perder. Ah, é! Tem um monte de coisa aqui. Tem um monte de coisa. Volta, volta, meu Deus! Volta! Não, 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 não! 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 O que é isso? Ué, como assim você pulou? Eu pulei lá embaixo do tabelei, mas estou em terceiro, meu Deus do céu, sou muito louco. Entendi, foi a nada. Entendi, foi a nada. Está em terceiro, vai rápido, rápido! Dá licença, galera. Vai para o caminho, para o caminho! Ah, não, perdi, galera. Galera, lembrando que essa gameplay está sendo gravada aqui direto do México, em Cancun, que a gente tá de férias. Se você não segue nosso Instagram, segue lá pra não perder nada. Fotos, stories e tudo mais que a gente tá postando, tá? Então segue nosso Instagram pra gente chegar logo a 400 mil seguidores. Segue pelo Instagram do pai e pede pra mãe seguir também, que tem muita coisa legal, informação pra vocês das nossas viagens. Se vocês quiserem tirar férias aqui, eu conto tudo pra vocês lá, tá? Bom, qual level nós estamos? Level 28 e não conseguimos passar do level 28. Eu vou ver uma roupa aqui pra me dar sorte. Pera aí. Pelo amor de Deus. Vai pegar o da Barbie, o cabelo da Barbie? Não. Esse cabelo tá bom. Tem que comprar, né? Use. Clica usar. Eu já tô usando, porque eu comprei ele. Ah, mas é o mesmo cabelo. Não, eu já sei. Ela vai mudar de roupa e pega a mesma roupa. Eu vou colocar uma outra roupa aqui, tô vendo. Essa é amarela, parece uma abóbora. Gostei. Pronto. Halloween. Halloween tá tudo a ver. Tudo a ver, tudo a ver. Noiva Zumbi de abóbora. Vai. Pega o vestido, pega tudo. É o sapato, Curi. Sapato, vestido. Elton, bate cabeça, mas ainda tô com estilo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos conseguir. Vai lá pra baixo. Meu Deus do céu. Eu solto muito arriscado, mas não para Jurema Creuza Halloween. Jurema Creuza. Vai. A noiva Zumbi. Mas o diamante ela não quer pegar. Dinheiro que é bom nada, né? Não. Em terceiro lugar, Aisley. Vai perder. Corta o caminho logo. Vai. Eu tô pulando todos os caminhos. Corta pra cá, corta pra cá. Nossa. Deu uma buquezada nela. Não. Bem feito. Tenta roubar. Vai, vai, vai. Ela vai cortar teu caminho. Vai. Vai. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Consegui. Yeah. Passamos mais um level, guys. We are the champion, my friend. Bora lá, galera. Level completado. Vamos para o próximo. Sai da frente, galera. Eu quero o meu loivo. O sapato. Sai da frente. Calma, Aisley. Calma. Não me deixe desesperado, Aisley. Fica gritando no meu ouvido aqui, que eu fico maluco. Peguei aqui o buquê. Boa. Já vou correr lá pra baixo, cortando o caminho. Sensacional. Vou pegar o sapato. Peguei o sapato. E já vou cair pra lá. Eita, meu Deus. Vai casar sem vestido? Vou casar sem vestido. Eu sou uma noiva rebelde. Eu sou um rebelde. Aí, pronto. Peguei o vestido de abóbora. Peguei diamantes que a Aisley tá esquecendo. Peguei buquê. Peguei o sapato. Peguei tudo. E venha para cá, meu noivo. Não. Na verdade, jurei uma creusa. É. Na verdade, jurei uma creusa. Zumbi. Yeah. Bate aí, Aisley. Mais um level completado. Tanto que eu vou pra o play, galera. Vocês estão gostando? Querem mais Brider Rush? Comenta que eram mais, tá? Bora pro próximo level. Boa. Agora sim. Vamos para o level 29, hein, Aisley. Sua vez. Boa sorte. E vai. Vamos casar. Três. Dois. Não. A jurei uma creusa vai casar. É. A gente não, galera. A jurei uma creusa. Eu já sou casado. Vai. Peguei o tido. Agora pula pra lá. Pula. 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 Não. Vai cair lá embaixo, meu. Eu vou cair nas margaridas. Meu Deus. Eu pulo nelas. É. Margarida e cocô. Vai. Pega a rapa de sapato. Tá faltando sapato. Que isso? Não. Eu tô com sapato. Tá voando? É o super-homem? Meu Deus. Vai perder. Tá em segundo. Eu perdi. Eu perdi. Vai, vai, Aisley. Não. Não perdeu. Cadê? É pra cá. Aisley. Tô perdida. Não. Meu Deus do céu. Aisley é muito horrível. Eu já tinha perdido. Sério. Poxa, vida, galera. Pode falar. Fiquei em segunda. Não. Segunda não é primeiro. É uma ferida minha de honra. Pelo menos. É verdade. Vou gastar meus últimos 280 diamantes. Sobrou nos 28. 28, tá bom? Comprei esse vermelho. Cabelo vermelho lindo. E se vocês deixarem muito like, muito comentário, querem mais casamentos, a gente vai comprar essa noiva azul ou essa ET ou a vermelha, né? É. A gente vai comprar uma delas pro próximo vídeo, tá? Então, bora lá. Agora é o último casamento da Júlia Macreuza. E explode o like e sai da frente, papai, que eu vou tirar. E primeiro eu vou provar pra vocês que os pais são melhores que os filhos em jogos de celular, principalmente no Candy Crush. Todo pai é bom no Candy Crush. Olha lá. Tá cortando a fila. Dá licença, mulher. Vai aqui mesmo. Você já tá bom. Não, errei. Entabelei errado. Meu Deus. Eu vou cair já no noivo. Cai lá. Cai lá. Cai no noivo. Sai. Boa. Vai no noivo. Você tá perdendo. Meu Deus. Ficou em quarto. Não, segundo. Já perdeu. Ah, casaram com o meu noivo da Jurema, galera. É. Casaram com o meu noivo, galera. Não. O que é o seu noivo que é? O da Jurema Creuza, zumbi. É verdade, é verdade. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E deixa muito like desse vídeo. Não esquece. Se inscreve no canal e clica nos outros vídeos para fazer Maratona Pai. Também joga 2.0. Bigordinho, bigordinho. Tchau. Se inscreve, se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal. Se inscreve, se inscreve, se inscreve, se inscreve na moral. Se inscreve, se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal. Vai, quem, que geral. É. Clica nos outros vídeos e deixa seu likezinho. Tchau. Tchau. Tchau.